Olá pessoal, sejam bem-vindos. Muito bem, no vídeo de hoje eu quero explicar algumas coisas para vocês. Eu quero tentar mostrar para vocês aí um caminho legal para você que está aí estudando trompete, praticando trompete, principalmente sozinho, sem a ajuda de um bom professor, de um professor competente, mostrar um caminho que vocês possam tentar seguir e ter os resultados que vocês tanto desejam, que é tocar bem trompete. Nos dias de hoje nós temos aí a internet, nós temos centenas e talvez centenas de milhares de informações sobre trompete na internet. Então nós temos canais de dicas de trompete, nós temos canais aí de palestras sobre trompete, canais de pessoas que postam seus vídeos tocando e eu acho isso super interessante porque a gente pode aprender muito visualizando a pessoa tocar ou a pessoa fazer algum estudo. Eu acho super importante isso, eu acho super válido. Quem é da minha idade e até um pouco mais velho e um pouquinho só mais novo, com certeza há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, a gente não tinha essa oportunidade. Eu fui conhecer trompetistas, ter o contato visual com alguns trompetistas, muitos anos depois que eu comecei a estudar trompete, porque não tinha, não tinha internet, não tinha como a gente ver os caras tocando. E na televisão, infelizmente, tirando alguns programas como concertos para a juventude, os programas que apareciam orquestras na TV, programas de palco, vamos dizer assim, a gente não via nenhum músico tocando, então a gente não tinha essa oportunidade. E hoje a gente tem. E isso é muito bom, isso é muito bom, mas ao mesmo tempo é muito ruim, porque é tanta informação e vocês querem absorver toda a informação de uma vez só. E isso, pessoal, é o que acaba prejudicando a evolução de vocês. Isso que acaba prejudicando a forma de organizar os estudos, tá? E como esse é um canal de trompetistas, nós vamos falar de trompete aqui, eu vou deixar aqui algumas dicas para vocês que eu acho de extrema importância, ok? Ó, não se esquece aí, você que está assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, tá bom? E faça seu comentário sobre esse vídeo, é importante que você faça um comentário sobre esse vídeo, porque o YouTube entende que, se você faz um comentário, o vídeo é um vídeo bacana, é um vídeo que vale a pena as pessoas assistirem, então, deixa seu comentário aí, tá? Ok, pessoal, então vamos ao tema, né? As informações, elas são muitas, muitas e muitas informações. E o que acontece com você, que mora longe, né, de uma cidade grande, que não tem acesso a um professor, ou não tem condições de pagar um professor. Você vai pegando essas informações e vai testando, 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 testando. Aí você assiste um canal de um professor de trompete, ele dá uma dica bem legal, e você testa aquela informação. Daqui a pouco você liga o computador novamente, ou no celular, você acha um outro canal de um outro trompetista, americano, europeu, enfim, ele dá uma dica lá para você fazer tal coisa e você testa essa dica, tá? Então você acaba, ao testar várias dicas, né, ao testar várias técnicas, você acaba anulando as técnicas que você estava trabalhando antes. Então o meu conselho aqui é muito simples. O trompetista, ele precisa basicamente de três coisas, né? Vocês lembram que eu gravei um vídeo, o tripé do trompetista? Vou deixar o vídeo aqui para vocês assistirem. O trompetista, ele precisa de flexibilidade, escalas e intervalos. Quando a gente tem tudo isso, a gente pratica, pratica e vai ter aí bons resultados. Basicamente é isso. Quando você encontra alguém falando, por exemplo, eu falei em algum tempo atrás sobre os estudos com o lead pipe. Vou deixar esse vídeo aqui. É legal, pessoal, é super interessante, é uma técnica que funciona, e para mim, principalmente, quando eu pratiquei mais fervorosamente essa técnica, foi muito bacana. Depois você encontra lá algum vídeo, algum professor, algum trompetista, falando sobre a técnica do band, de esticar a nota para baixo ou para cima. Vou deixar um vídeo aqui que eu falo sobre isso também. Bom, resumidamente, todos esses assuntos são muito interessantes e têm a sua importância para a gente praticar e estudar o trompete, ok? Mas se a gente começa a fazer muito dessas coisas, muito, né? Fica lá fazendo uma hora de band, uma hora de estudos com o lead pipe, pessoal, não resolve. O que vocês têm que fazer, e essa que é a dica mais importante, é estudar as coisas com a cabeça. Isso mesmo, pessoal. Estudar as coisas pensando. O capitão, meu querido professor de trompete, e professor de muitos trompetistas maravilhosos aí, ele sempre falava, O trompetista tem que ser um pesquisador. O trompetista tem que ser um cientista, tá? De nada adianta vocês ficarem tocando, 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 e não pensar naquilo que vocês praticam, tá? Então, esse vídeo é um vídeo de... é muito importante. É muito importante esse vídeo. Porque eu não vejo muitas pessoas falarem sobre isso, né? É lógico que é importante passar as dicas, é importante passar alguns exercícios de como se deve praticar, técnicas diferentes e técnicas que não são muito aplicadas na escola tradicional, aqui no Brasil, né? Enfim, é legal. É super importante. Mas o mais importante é que você tem que pensar, analisar, tentar visualizar o que acontece quando você pratica o exercício. E, às vezes, você não precisa praticar ou tocar o exercício todo. Não, não precisa. Se você pratica só o comecinho do exercício, tá? E entende o funcionamento, o que ele quer com aquele exercício, qual o objetivo daquela técnica para fazer o exercício, aí já valeu, pessoal. Tá? Já valeu. Então, em vez de vocês ficarem aí criando confusão, né? O próprio Claude Gordon... Ó, Claude Gordon. O próprio Claude Gordon, ele sempre disse muita informação. causa confusão, ou seja, vocês vão ficar andando em círculos e não vão evoluir. Não como poderiam evoluir se vocês se organizassem, tá? E fizessem aí, diariamente, ou quase que diariamente, uma rotina bem focada nas coisas que vocês precisam estudar realmente. Tá bom, pessoal? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero ressaltar aqui, esse vídeo é importante, é importantíssimo esse vídeo, tá bom? Quem realmente está estudando trompete, os meus alunos estão percebendo isso, e eu fico muito feliz. Eu costumo dizer para os meus alunos que a felicidade deles é a minha felicidade, e a tristeza deles também é a minha tristeza, mas eu estou muito feliz porque 100% das pessoas que estão me procurando, estão estudando comigo, elas estão aí aprendendo e tendo resultados, tá? Não existe milagre, não existe milagre nenhum, e também não existe segredo nenhum. É estudar e praticar de forma direcionada, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não deixem aí de deixar seu comentário no vídeo, é importante que você comente esse vídeo, fala aí o que você achou desse vídeo, e fala aí o que você quer que eu fale nos próximos vídeos, tá bom? Então é isso, pessoal. Boa sorte e bons estudos para todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo.